Espelho d'água Já que vivo o teu olhar Espelho d'água Quando a noite vai nocer Neste espelho d'água Tudo que te vou perder Canta, canta a dor Para afastar este quebranto Que é tão bom que a minha dor Derramado neste pranto Canta, canta, canta a dor Esta linda minha irmã Para que nasce pela quimera O regaço da manhã Canta, canta, canta a dor Há espelho d'água Onde o sol é madrugada Neste espelho d'água Está-te aqui o teu olhar Há espelho d'água Quando a noite vai nocer Neste espelho d'água E te ver, te vou perder Canta, canta a dor Canta, canta a dor Que o silêncio traiçanais Depressagens traiçoeiros Que o ferem como punhais Canta, canta, canta a dor Que o teu canto seja lua Para acender na negra noite E afastar o meu cachume Canta, canta, canta a dor Canta, 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 canta Há espelho d'água Quando sobe a madrugada Há espelho d'água Para que eu tire o teu olhar Há espelho d'água Quando a noite vem descer Há espelho d'água Quando sobe a madrugada Há espelho d'água Para que eu tire o teu olhar Há espelho d'água Quando a noite vem descer Há espelho d'água Há espelho d'água Há espelho d'água Há espelho d'água Há espelho d'água